Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, é o seguinte, uma grande dúvida que toda a indústria dos games vai ter depois do lançamento do The Last of Us 2 é E agora, o que a Naughty Dog vai fazer? Se você jogou um Shattered 4, você vê que a série teve um encerramento, né? Não quer dizer que não possa voltar nunca, mas o Shattered 4 fechou ali a história do Nathan Drake. Pode ser que não tenha mais Uncharted daqui pra frente. E o The Last of Us 2 chegou agora, e aí a Naughty Dog que tinha duas IPs, Uncharted e The Last of Us, agora tem The Last of Us. Então em uma entrevista, tá? O Neil Druckmann, né, que é o diretor criativo do The Last of Us 2 e do 1, fala aqui O próximo jogo da Naughty Dog pode ser o The Last of Us 3 ou uma nova IP. Eu vou aqui ó, quando você começa a encerrar as coisas criativamente há cada vez menos responsabilidades E minha mente não pode deixar de pensar na próxima coisa, disse o diretor criativo. Então sim, a próxima coisa pode ser a parte 3, a próxima coisa pode ser uma nova IP. E ele também comenta, né, sobre a série da HBO e ele fala aqui ó, Druckmann diz que a série realmente nos concentra nos personagens e no drama e mostra outros aspectos desses personagens. Talvez veremos mais Joel e sua filha antes dos eventos do prólogo do jogo. Talvez tenhamos mais contexto sobre o passado sombrio de Joel, seja qual for o caso, o talento por trás do programa que me deixa incrivelmente empolgado em vê-lo quando isso acontecer. Legal também. É, olha, eu, difícil falar se eu gostaria que o próximo jogo da Naughty Dog fosse o The Last of Us 3 ou uma nova IP. Porque o The Last of Us foi uma nova IP e foi fantástico. Então eu gostaria de ver a Naughty Dog experienciando novas coisas realmente, apesar de eu amar a franquia The Last of Us. Mas independente do que eles forem fazer, vai demorar muito pra sair assim que tem que ser pra sair um jogo do nível The Last of Us Part 2. Lembrando que o primeiro The Last of Us saiu em 2013, estamos em 2020, então foram 7 anos aí de tempo pra Naughty Dog poder produzir esse jogo. Então vamos esperar, vai demorar, mas certamente vai vir coisa boa aí. Bom, galera, aparentemente, né, o novo COD, o COD de 2020, vazou de novo. O COD of War, o COD of War, o Call of Duty Cold War, né. Seria o Black Ops Cold War, uma coisa assim, da Guerra Fria, vazou aí de novo. Não sabendo se é verdade, mas já viu como é que funciona o vazamento de COD. E aí o que eu acho, tá? O que eu acho? Eu acho que é muito possível que amanhã no evento da Sony seja mostrado o novo Call of Duty. Porque assim, todo ano, a Activision faz um evento de COD no início do ano. Inclusive já passou, eu acho, né, não tenho certeza disso, mas eu acho que já passou da data que normalmente a gente faz esse evento. Claro que pela pandemia, tudo isso foi afetado. E que momento excelente pra eles mostrarem o novo COD, se não agora no evento do Playstation, já que eles estão... Essas gerações ficaram totalmente parceiras. Então eu acho que se tem um novo COD pra apresentar, eles vão mostrar agora, quinta-feira. Mas o que vazou foi isso, Call of Duty, Black Ops, Cold War, Guerra Fria. Vamos ver se vai rolar, se não vai, vamos descobrir. E olha só, o PUBG, galera, a gente aqui, eu, né, eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Acabou, tá? PUBG pra mim. O Warzone veio pra substituir o espaço que o PUBG tinha na minha vida. E assim, se você me acompanha, você sabe que eu já critiquei muito o PUBG. As práticas deles são, assim, o jogo é um Battle Royale que ainda não é de graça. O jogo com fanbase dividido, porque eles dividem o jogo em milhões. Cara, cheio de problema técnico, né? Só que se você ainda joga PUBG, PUBG pra PC, ou Hardcore e tal, fique triste. Porque se você espera que alguma coisa melhore, tá? Se você espera que alguma coisa melhore no PUBG, versão pra PC e tal, que agora tem bot, esquece. Só em maio, o PUBG Mobile, pra celular, rendeu 226 milhões de dólares. Então, assim, o que parece é que realmente, né, a PUBG Corp tá muito mais preocupada com o PUBG Mobile. Que tem eventos irados, tem, é, é, coisa pra comprar maneira. O PUBG Mobile tem muito mais coisa que o PUBG normal. Eu nunca entendi porque as coisas que tem no PUBG pra celular não tem PUBG da Steam, sabe? E o PUBG Mobile é de graça. Então, tá aí. Bom, galera, é, a Nintendo, a Nintendo novamente mostrando, é, que tem realmente problemas de segurança online. Nenhuma novidade. Quem joga os jogos da Nintendo online sabe que é difícil, difícil, né? E falou aqui, ó, a Nintendo revelou que mais de 300 mil contas de sua plataforma online foram comprometidas em um grande vazamento de dados em abril. Hackers tiveram acesso a usuários sem informações pessoais de um grande número de usuários, causando um caos considerável para a empresa. O número de casos é um salto de 160 mil em relação ao número reportado inicialmente há dois meses. O motivo do vazamento foi a utilização de senhas previsíveis ou repetidas de acordo com a Nintendo. Ah, a Nintendo, pelo amor de Deus, a Nintendo. Você tá jogando a culpa disso pros usuários. Sério? Sério? Que você tá jogando a culpa disso pros usuários. Ah, não, não usaram senha forte o suficiente. Isso é de sacanagem. 300 mil! Compras clandestinas foram realizadas em nome de alguns usuários afetados com foco na aquisição de V-Bucks e moedas do Fortnite. Tô vagabundo. Os hackers invadiram a Nintendo pra comprar V-Bucks. Pois é. Então, assim, a recomendação é que se você tem uma conta da Nintendo, muda sua senha. Bom, galera, eu tô aqui no... No The Enemy e eles fizeram um compilation de todos os eventos de games que vão ocorrer em junho. Junho e julho vão ser grandes meses para os gamers. É, normalmente sempre é, por causa da E3, mas, né, esse ano não vai ter E3 devido à pandemia. Inclusive, olha que loucura. É, dia 10, cara. Eu já estaria em Los Angeles. Eu já estaria em Los Angeles, já estaria tendo conferência. É, não esse ano. Então, olha só. O Summer of Gaming 2020 vai acontecer a partir do dia 10 e vai até o dia 25 de junho. Tá aqui, ó. Organizado pelo IGN, o Summer of Gaming 2020 não será o único evento, mas será uma sequência de transmissões ao vivo em diferentes dias e horários, que incluirão eventos de gameplay, entrevistas especiais, anúncios de novos jogos e revelação de conteúdos inéditos. Vamos acompanhar e ver todas as novidades. Vai ter o The Escapist Indie Showcase. Vai ser dia 11 de junho, né, a 1 da tarde. Falou, realizada em parceria com a loja virtual GOG, The Escapist Indie Showcase encontrará uma novidade sobre mais de 70 jogos independentes, incluindo jogos inéditos e atualizações sobre jogos já revelados. É, o evento vai ser transmitido no YouTube. Dia 11, nós temos aí o evento do PlayStation 5. Vai ter também a Guerrilla Collective, dia 13 de junho. Tá aqui, ó. Reunindo alguns nomes de peso da indústria com Paradox, Sega, América e Guerrilla Collective. Promete 3 dias de anúncios novos, trailers e mais, mais jogos. A maior parte das novidades será concentrada no dia 13, mas outros conteúdos vão ser apresentados dia 14 e 15. Vai ter o PC Gaming Show, que tem todo ano na E3, vai ter agora aqui, ó. Dia 13 de junho. Normalmente ele é realizado na E3, promete novidades para mais de 50 jogos para os entusiastas do PC, incluindo o Surgeon Simulator 2 e o Torchlight 3. Futures Game Show, dia 13 de junho, às 6 da tarde. Organizado pela Games Raider, o Futures Game Show 2020, contra a participação de empresas como a Deep Silver, Devolver Digital, Square Enix e promete novos trailers, anúncios, novidades focadas em consoles e atual e próxima geração. Mais de 30 jogos serão apresentados no total. Dia 16, vai ter Upload VR Showcase, de realidade virtual. Focado em jogos de realidade virtual, a edição de verão do Upload VR Showcase promete uma série de novidades em plataformas VR e uma apresentação estilo direct. Dia 18 de junho. Olha a quantidade de coisa em junho, cara. Bizarro, muita coisa mesmo. Dia 18, vai ter o EA Play. EA Play Live, né? Tradicional evento da EA Paralela E3, o EA Play acontece em versão virtual esse ano, mas ainda promete anúncios inéditos, novidades sobre jogos, publishers e mais. New Game Mais Expo, dia 23 de junho. Iniciativa de publisher nos Estados Unidos e Japão. O New Game Mais Expo terá novidades de empresas como Sega, Atlus, Coitecmo, Arc System Works e SNK. Vai ser transmitido da Twitch. O Big Digital, dia 24 e 25 de junho. Um dos mais tradicionais eventos de games do país. O Big Festival terá uma edição digital esse ano com palestras e debates gratuitos para o público entre o dia 24 e 25. O evento também terá torneio de Free Fire e Brawl Stars. Night City Wire, dia 25 de junho. Evento da City Project Red sobre Cyberpunk. Falando dos jogos de mal aguardados do ano, o Cyberpunk 2077 terá uma série de novidades reveladas pela City Project Red e uma transmissão especial apelidada Night City Wire. Beat Summit Garden, dia 27 e 28 de junho. Considerar a celebração de jogos independentes de todo o mundo, o Beat Summit Garden será uma transmissão de dois dias que rolará no lugar do Beat Summit. The 8th Bift. Evento que aconteceria em Kyoto, no Japão, e foi cancelado. Isso aqui é tudo em junho. Em julho já temos várias coisas anunciadas também. Então assim, vão ser... E em agosto a gente tem coisa anunciada também. Então a gente vai ter três meses aí que normalmente, tá? O Summer dos Estados Unidos, Summer na verdade do Hemisfério Norte, é normalmente um deserto de jogos. Um deserto de anúncios. A gente tem a Gamescom, mas é normalmente lá pro final de agosto. Mas por causa do adiamento do E3, eles meio que se organizaram pra ficar mais espalhados. Você tá vendo que tem muita coisa concentrada em junho realmente, que é quando tem E3 normalmente. Mas vai ser legal. Acho que vai ter bastante notícia pra gente acompanhar aí. Bom galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho